Pesquisadores da Universidade de São Paulo trabalham em uma vacina que pode ser aplicada por meio de um spray nasal. Quando usado, o composto fica nas narinas por quatro horas. Esse tempo é suficiente para que a resposta imunológica do indivíduo seja ativada. Segundo os cientistas, serão necessárias quatro aplicações a cada 15 dias para que a imunização seja garantida. A expectativa é que o protótipo dessa vacina esteja pronto em cerca de três meses. Os pesquisadores estimam que o preço do produto para o público seja de R$ 100. Um modelo de imunização parecido já foi testado em camundongos contra a hepatite B e teve resultados positivos. Obrigado. 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 Obrigado.